O que você tá fazendo? O que você pensa que você tá fazendo? Eu não vou mais aceitar ficar preso, morado! Ah, não vai? É? Então parece que o Massazinha Verde se cansou das suas férias, agora que saiu do quarto e veio contar suas histórias pra gente? Na verdade, eu vim sim. Hoje, eu vou contar a história de como eu recupero meu canal e como depois de meses sem aparecer por sua causa, eu ainda consigo engajar o meu público muito melhor do que você. Mas antes de eu conversar com eles, antes de eu contar o meu lado da história e antes de eu fazer qualquer coisa de volta no meu canal, eu vou acabar com você. Virou personagem de jogo agora pra parecer tão determinado assim? Por mim, tudo bem. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas. E aí? Opa, entra aí. Então, eu tinha te falado que eu tinha criado esse canal há um tempo já e eu alcancei os primeiros 10 mil inscritos recentemente. Mas agora parece que não tá mais dando certo, sabe? Não tá mais fluindo como antes. Tá, primeiro. Qual conteúdo você produz exatamente? Eu faço vídeos contando histórias da minha vida em geral. Histórias legais e engraçadas. Outros vídeos que eu faço são sobre assuntos que eu gosto. Mas o problema é que a maioria dos vídeos não chega pras pessoas. E eu sei que essa parte de algoritmo você entende melhor que eu. Você já começou a postar shorts no canal? Não. Então já começa por aí. Venceu o algoritmo não é difícil. Você só precisa fazer algumas mudanças no formato pros vídeos chegarem mais longe. Ah, tudo bem então. Ó, acho que pra um primeiro shorts a gente podia fazer isso. Você sabe quantas horas eu passei acordado pra te ajudar a crescer? Sabe quanto de estudo eu tive que ter pra poder saber o que eu sei hoje? E tudo isso foi pro final você vir e me jogar fora. Para de distorcer as coisas. Eu queria você do meu lado desde o início. Quantas vezes eu já te disse que eu admirava o seu esforço e era grato por tudo que você fez. Ei, os últimos vídeos estão indo bem, né? Indo bem? Eu nunca vi o canal bater esse recorde de visualizações em tão pouco tempo. Pois é. É muito doido o crescimento que vem depois que o algoritmo encontra a audiência certa. Nunca cheguei a ver nessa proporção. A gente tá quase com 100 mil inscritos. Aham, inclusive eu já adiantei os shorts pra você tá gravando hoje e depois já dava pra começar a editar alguns. Pô, eu acho que essa semana dava pra gente tentar fazer um vídeo longo. Passar os próximos dias preparando um especial bem legal pra todo mundo. Não, vai consumir muito do nosso tempo. É melhor a gente aproveitar esse hype e continuar produzindo os shorts que tão indo bem. Ah, mas já fazem semanas que a gente não faz nada diferente. Vamos tentar fazer algo novo. Não, mantém a mesma coisa. Se a gente produzir algo muito diferente, essas pessoas novas vão achar estranho. Tem certeza disso? Tem. Olha aqui, Torajo. Já que você tem tanta vergonha de reconhecer que eu sei engajar o canal melhor do que você, me permita eu te mostrar isso com provas. Esse é o número de... Claro que se você lê os comentários, o público ainda deseja que você volte. Mas então eu te pergunto... Quanto tempo você acha que precisa até você ser substituído? Eu já ouviu o seu sinto. Escuta, irmão. Eu tô cansado. Você tá cansado. Já deu pra perceber que essa discussão não vai levar a lugar nenhum. Vamos acabar logo com isso. Se é com esse espírito de luta que você quer acabar com as coisas... Perfeito! Agora você vai ver do que eu sou capaz. Mas a gente precisa fazer vídeos diferentes. Por quê? Você não gravou o último short? Não, eu não quero. Morajo, eu não tô gostando mais da sua ajuda. Tá. Aí está. Finalmente você conseguiu seguir o caminho egoísta que você sempre quis. Apenas acaba logo com isso. Você só pode estar brincando comigo. A gente dá há mais de um ano fazendo esse trabalho juntos. Eu não quero deixar de ter o seu direcionamento nos vídeos. Eu só quero fazer algo que eu acredito. Eu tô cansado de colocar uma máscara na frente da câmera e deixar de compartilhar o que eu sinto fazendo esse trabalho. Eu quero poder dizer para as milhares de pessoas que assistem os nossos vídeos o quanto eu sou grato por ter a companhia delas por alguns minutos do meu dia. Eu só não quero deixar de ouvir isso. Você ainda não sabe fazer esse trabalho. Eu só quero fazer esse trabalho. Eu só quero deixar de fazer esse trabalho. Eu quero deixar de falar. Amém.